Dureza ter que falar isso, mas um cara que se diz liberal pode se candidatar assim Fala pessoal, beleza? Como vocês sabem aí, o Arthur do Mamãe Falei vai se candidatar e isso aí gerou meio que um burburinho ali, os caras tão aí que brigando porque, pô, como assim? O cara aí é liberal, ele fala que o Estado é um problema e tem que entrar no Estado, e muita gente criticou e tal, ficou zoando aí, eu vi hoje no grupo do Instituto do Vingadores, que de novo eu falo pra vocês que vale a pena vocês entrarem nele, que ele é bacana, tem uns debates legais, hoje foi publicada essa imagem aí, ó. E aí assim, eu até comentei lá assim, ó, assim, eu entendo quando você tá fazendo uma piada, que é engraçado, vamos rir e tal, só que quando a pessoa usa esse argumento com algo que você tá falando sério, pô, o cara é liberal, ele tá querendo se candidatar, é sinistro, sabe? Principalmente pessoas que defendem o Bolsonaro falando isso, viu? Porque o Bolsonaro tá se candidatando também, ele é a favor de agigantar o Estado e destruir, ficar grande e tal, e é isso, sabe? É estranho. E aí eu tive uma discussão muito interessante lá, a gente trocou umas ideias, eu achei bacana pra caramba, eu queria trazer isso pra cá pra gente trocar uma ideia sobre isso. Inclusive, eu até tô acompanhando essa treta, eu confesso que o Nando Moura, ele levanta alguns pontos que eu acho que são até meio boos pra questionar o Arthur e ele quer dar onde que ele não tá provocando e tal, mas tá assim, não até ele não sei o que, tá na brincadeira, mas a gente sabe que tem uma provocação, que tem uma crítica, então, assim, inclusive eu até acompanho um pouco a treta por isso, mas vamos lá, bora. Seguinte, muita gente fala que não pode se candidatar, o cara que disse que quer menos Estado, ele não pode se candidatar porque ele é contra o Estado e não sei o que. E já começa o erro aí, porque um liberal não é necessariamente contra o Estado. As pessoas confundem muito ANCAP com liberal, sabe? Eu não entendo essa confusão, confusão estranha. Nossa, o cara, ele é liberal, então ele não pode querer nada de Estado e não sei o que. Por quê? Ele pode, provavelmente, querer menos Estado na economia, no mercado e tal, mas não necessariamente ele tem que ser contra qualquer coisa que venha de Estado. E aí vem outro ponto que é o seguinte, como que o cara tá querendo, ele diz que o Estado tem que diminuir, mas quer pegar uma teta pra ele, uma teta do governo e não sei o que lá. Olha só, eu até falei lá no grupo, se o cara tá querendo menos Estado, a única forma dele conseguir isso é, assim, entrando no próprio Estado e tentando fazer isso ou, então, promovendo mesmo uma movimentação com as pessoas pra isso. Porque se ele ficar simplesmente esperando, o que vai acontecer? Vão entrar pessoas que querem Estado grande lá e, consequentemente, o Estado só vai inchar, vai inchar e vai crescer. Então, sim, se você acha que o Estado é menor, é interessante que você batalhe isso politicamente. Aí, voltou pro caso do Dória. Lembra do Dória? O Dória, ele era o gestor, ele não era o político, ele era o não político e que ele ia entrar, ele ia mudar esse mundo todo aí, não sei o que. E aí, com essa promessa, ele entrou, inclusive, pro PMB e o Arthur apoiaram o Dória. Nossa, o Dória é um candidato legal, o Dória é um candidato liberal. E, assim, foi legal o jeito que ele propôs e até as algumas medidas iniciais do governo dele foram legais, foram bacanas. Só que, depois ele começou a desandar a parada, começou a querer aumentar o imposto, começou a querer as coisas estranhas, roubar a casa em cima dos outros. Então, assim, esse foi o problema do Dória, que foi o problema exatamente de você chegar e vender um discurso de que quer menos Estado, mas se você chegar no governo, em vez de tentar trabalhar pra diminuir o Estado, você está trabalhando pro Estado aumentar, sabe? Pra aumentar imposto, pra... Isso não tem sentido. E esse que é o problema, e isso que eu acho que a gente poderia criticar no Arthur. Se ele ganhar uma eleição e ele for começar a entrar nessas ondinhas, ele tá, se eu não me engano, ele tá se candidatando pelo DEM, seguir o mesmo passo do Dória e começar a aceitar o que o partido tá impondo pra ele e começar a fazer medidas que vão ao contrário do que ele falou assim, aí a gente pode criticar. Mas se ele fizer igual praticamente os vereadores do Novo que entraram, num caso que eu posso citar aqui, é um vereador de BH, que ele ganhou a eleição e ele fez assim, infelizmente ele não conseguiu aprovar muitas coisas não, ele é Tendo Novo, mas ele conseguiu, ele propôs revogar várias leis que não tem sentido nenhum, várias leis que impedem, inclusive uma pro Uber, ele tentou revogar aí, que era cadastrar sem PJ, o motorista do Uber. Então ele entrou e ele tá cumprindo, e ele deixa de receber alguns salários, um fundo partidário, várias coisas. O Novo, em geral, não recebe um fundo partidário, que é uma coisa que recebe e guarda, que é uma coisa muito interessante de se ver. Ah, é um valor pequeno? É, mas é um valor que tem relevância, sim. E mesmo que não seja um valor grande, já é, sabe o que? Já é uma atitude que pode espelhar outras pessoas, dar exemplo pra outras pessoas querem ter uma atitude diferente. Muitas pessoas viram e falam, pô, mas esse não é, esse não é o objetivo principal, esse não é o problema principal do Brasil. Mas vai olhar, por exemplo, quanto cada deputado federal gastou de 2015 pra cá. Que foi até uma polêmica que rolou com o Bolsonaro, que ele gastou mais ou menos um milhão, quase um milhão, um milhão? Um milhão de 2015 pra cá, só com verguinha indenizatória, auxílio não sei o que, auxílio não sei o que lá. E assim, imagina, ah não, isso não é nada, isso não é nada, não é nada. Mas olha só, já é um dinheiro que pode ir pra uma área que precisa mais. Então, essas coisinhas, esses detalhezinhos que os liberais estão deixando de receber, estão batalhando pra diminuir, diminuir regalias. Pode parecer que é pouco, mas além de ser um dinheiro relevante, sim, é um atitude que já espelha, sabe? Então assim, eu acho que é uma bobeira as pessoas que ficam falando que um cara que se diz liberal não pode ser candidato, porque pode sim, não tem nenhum problema nisso. Inclusive, o jeito dele promover o liberalismo dele é sim se candidatando, ele sendo político e levando a mensagem dele pra frente, inclusive em projetos de lei, sabe? Muitas pessoas falam que a lei é injusta, a lei tá errada, mas um cara que tenta entrar pra poder mudar alguma coisa na lei, é criticado, que quer mamar o Estado assim, é sinistro. Talvez o cara até quer mamar o Estado, né? A gente só vai saber depois que ele entrar, não tem muito sentido. Beleza, pessoal? Essa é a mensagem do vídeo, não vejo nenhum problema na candidatura do momento que eu falei, não sei se eu votaria nele, mas eu não vejo nenhum problema nisso. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, até a próxima.